Pessoal, a cidade tá muito perigosa, cê não tem noção, é sério, tá tendo roubo pra lá e pra cá E dessa vez, eu preciso conseguir algum pet pra proteger minha casa, tipo um cachorro feroz Tipo assim, mais ou menos, é parecer um Rottweiler Bem, talvez eu nem precise comprar esse... Que que é isso? Que que é isso, meu Deus do céu? Peraí, eu nunca vi esse cara na vila, quem que é esse cara? Amigão? Olá, meu nome é... Chinezinho Chinezinho, muito prazer, chinezinho Então, eu tava procurando algum pet aqui, você, sei lá, tem pra vender alguma coisa assim, seu vendedor? Esse daqui é a pintura do meu tio-tio Como assim, peraí, peraí, é a pintura de quem? Do seu tio? Do meu tio-tio Ué, mas por que que você repete duas vezes tio, chinezinho? É porque o nome do meu tio é tio-tio-tio Ah, é o seu tio-tio? Ah, entendi Bem, tá bom, eu tô procurando um pet aqui, muito obrigado, tá bom? Depois a gente fala, chinezinho Ah, eu tenho qualquer coisa aqui na minha loja? Tem qualquer coisa? Tem tudo na minha loja Tá, e se eu pedir por acaso uma academia inteira, você tem na sua loja por acaso? É, tenho Ô, caraca! Tá, mas eu tava procurando mais o pet mesmo aqui, o senhor vende pet, é isso? Com certeza sim, vem do pet sim Tá legal Eu queria um pra proteger a minha casa Você tem algum pra me aconselhar então, seu chinezinho? Tem de todo o preço Tem preço bom, preço bom, preço caro, preço... Ahn, peraí, peraí, mas me diz uma coisa É, que tipo de pets você tem aí contigo, animais de estimação? Por exemplo... Ah, eu tenho gato Não, eu queria um mais poderoso que isso, alguma coisa pra proteger a minha casa Cachorro É, pode se tiver um cachorro grande Na verdade é assim, o que eu consigo por... deixa eu ver aqui... um real Por um real você consegue esse daqui Qual que é esse daí? Só pra saber Esse daqui é o catnap de um real Catnap de um real? Peraí, é aquele monstro de pop play time? Por um real? Exatamente Você vai querer ou não vai? Quero ou quero? Mas ele é de qualidade? Qualidade altíssima Aqui tudo da melhor qualidade Ah, então nesse caso tá tudo bem então Toma aqui então, muito obrigado aqui ó Toma aqui, isso, isso Se não for bom posso devolver né? Tchauzinho Você não respondeu, se for bom eu posso... Muito prazer em ter te conhecido, tchau É, bem... Ele é meio esquisito, mas... Pera um segundo, calma aí Esse ovo aqui eu tenho que esperar chocar? É tipo isso? Aham, isso mesmo Tá legal então Tá, tá... Vou esperar Tá legal, tá Eu vou... E se não chocar eu vou reclamar na loja, hein? Vou vir reclamar, hein? Ai, 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 ai Pessoal, olha só Eu acho que já já vai nascer esse tal de catnap aqui Eu paguei um real nele Que beleza Meu Deus do céu Ele vai proteger minha casa de todos aqueles bandidos sem vergonhas Agora, eu vou até lá na cozinha pra pegar umas batatas, algumas coisas pra eu poder comer, entendeu? Deixa eu pegar aqui um pão e esperar esse catnap nascer Afinal, de contas é o que eu quero, né? Ah, e a minha televisão Vocês perceberam que a minha televisão aqui, ó Olha só Ela não tá mais aqui Porque o bandido levou ela Exato Ah, nasceu Nasceu Eu não acredito Olha só Mas pera aí, pera um segundo Você é muito pequeno, hein, cara Pra ser um catnap aqui Eu achava que o catnap... É Você fala? Como assim, senhor? Ué, você é um pet que fala? Que legal É que assim, geralmente os catnaps que eu vejo na televisão aí Tem mais ou menos esse tamanho, assim, ó Essa altura aqui, entendeu? Ah, eu tô me chamando de baixinho, ó Seu ingrato Ah Bem, olha só Você agora, eu sou seu dono, correto? É isso? Exatamente, sim Tá legal É, só pra eu saber Você consegue proteger a minha casa de bandidinhos? Ah, claro que dá Ah, só você me deu uma gorjetinha Tá, eu... Gorjetinha? Tá, tá legal Eu dou esse pão Pode ter esse pão aí de forma Dois pãos de forma bonito Tá legal É... Pode achar, patrão Pode... Tá legal É, faz o seguinte aqui, ó Fica aqui, ó Na frente da minha casa Porque os ladrões Eles estão entrando por essa janela aqui Eu preciso dar uma olhadinha Pra consertar esse vidro de algum jeito, tá bom? Eu posso deixar você aqui Ah, eu posso ficar aqui, né? Isso Claro, claro Pode achar, patrão Olho bem aberto, tá bom, seu catnap? Pode achar Tá legal, então Nossa, ele até conversa em tudo, né? Até que é bom Eu esperava que, sei lá Ele fosse gigante Mas, bem Se ele conversa Se ele é atento E se ele é um catnap, né? Que é bem poderoso, né? Então vai dar tudo certo Deixa eu pegar aqui, ó Algumas coisas Eu vou tampar, ó Aquele vidro Com esses móveis aqui mesmo, né? Não tem jeito, né, pessoal? Vou tampar aqui, ó Coloca Que isso Que que é isso daqui? Ô Ô, catnap Oi Catnap Tá dormindo, rapaz? Que isso? E aí, patrão E aí, patrão Tá bem? Você não era pra cuidar Aqui do Da casa, catnap? Tô cuidando Dormindo? É, você chegou aqui Você viu que eu percebi, né? Não, você não percebeu Eu tive que dar uns gritos Contigo aqui Ô, catnap Você tava dormindo, cara Você não pode ficar Dormindo em serviço, assim? Dormir é depois Meu Deus do céu, cara Como você vai embora? Não, não, não Negativo Ué, como assim? Eu não comprei você, cara Olha só Deixa eu tampar aqui E você faz o seguinte, ó Por enquanto Protege Ai Por dentro mesmo Vai, protege por dentro mesmo Pode ser? Tá, tá, pode Ah, que calor Meu Deus Que dia quente Tá quente, né? Você podia Dá, me disse pra mim, né? Dirigir aqui, né? Ai, ai, ai Eu podia ligar o acondicionado, né? Eu não tenho, eu não tenho Eu não tô acondicionado, cara Não tenho acondicionado Ah, meu Deus Carro Carro ruim, né? Sai de cima de mim Isso, perfeito Tá legal, olha só É o seguinte Eu vou no mercado ali E eu já venho, tá bom? Vou deixar o carro estacionado bem aqui, ó Quer que eu fique de olho, doutor? Caraca Você tá até aqui ficando bom É, só que levanta, né? Porque você tá deitado aí Aí fica complicado de cuidar, né? Ó, fica bem de olho É o seguinte Tá cheio de bandidinho por aqui Eu não sei o que acontece Esse village aqui, inclusive Pode ser um bandido Então Fica bem de olho Bem aberto, beleza? Esses olhos seus Bem escuros E branco Pode ir lá, então Tá legal Tá, eu vou no mercado então Obrigado aí, ó Catnap Deixa eu, vamos lá Entrar no mercado aqui Vamos entrar aqui no mercado, certo? Acho que eu tenho atendente Enfim, tá bom então, né? Eu vou pegar afiado, beleza? Apesar que eu não tenho nenhum atendente aqui Vou pegar um pouco de ovo aqui Ó, ótimo Vou pegar um pouquinho de cereal Coisa boa E... Bem Deixa eu pegar mais um pãozinho aqui, ó Porque o Catnap acabou com o meu pão lá em casa Agora vamos lá dar uma olhadinha Vamos lá dar uma olha... Ué O que que tá acontecendo? Tá dormindo, cara? Ô, Catnap Meu Deus do céu Acorda, cara Acorda Ai, meu Deus do céu O que é isso? Você tava dormindo Foi mal, foi mal Ué, cadê meu... Cadê meu carro? Que carro? Catnap! Cadê o meu... Ai, meu Deus do céu Cadê? Não sei, não sei O meu... Como assim, não era pra você ficar de olho no meu carro, cara? Ah, mas eu tava de olho bem aberto, ó Eu tava dormindo de olho aberto assim, ó Não, mas era pra você olhar o carro, né? O que que a gente ia dizer? Dormir de olho aberto e você não tava olhando o carro? Ai, meu Deus do céu, cara Onde que a gente vai arranjar agora outro carro? Aquele carro lá custava bem todo o meu dinheiro que eu tinha, na verdade Aliás... Que carro? O meu carro vermelho que você... Você até acabou do ar-condicionado, Catnap? Olha só A gente tem que procurar Eles não podem estar muito longe agora Deixa eu ver se eles estão por aqui Será que no cemitério? Não, aqui não Deixa eu ver aonde será que eles estão Ha! Encontrei! É o meu carro ali, Catnap! Seguinte Ai, meu Deus Faz o seguinte Você que é o meu... Não, pera aí Você é o meu pet Você é o meu protetor Você que tem que até lá Eu? Eu? Eu é Foi por isso que eu te comprei Faz o seguinte Catnap! É tipo um pokémon aqui Catnap investida Ataca lá! Vamos lá! Isso! Isso! Catnap! Isso! Catnap! Catnap briga com... Catnap, você não tem bomba de fumaça? Né? Do tipo? Não? Por acaso, cara? Acho que a versão de real não tinha Eu sou tabajara Você acha que eu tenho essas coisas? É só o Supremo lá Ai, meu Deus do céu Tá de brincadeira com a minha cara Eu sou tabajara Vai, Catnap! Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Nem pra pegar o cara Não consegue Por favor, sai Não, tá doendo Deixa eu pegar aqui Meu orcifest Acho que eu que vou ter que lidar Com esse daqui Sai de peito! Sai de peito! Pode, pode Quase, pode, pode Tá de brincadeira Que ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá metendo o pé, cara Vem cá, seu bandido pilota Você não vai aqui E pra muito longe não, seu babalhão Vem cá aqui, ó Vem comigo Ah, ah Acabei com ele aqui Sem vergonha Acabei com os dois aqui Cadê o Catnap? Cadê? Cadê esse? Esse gato sumiu Esse gato sumiu Ele tá correndo Ele tá metendo o pé daqui, cara Ah, não é possível Peraí, que relógio que é esse? Acho que o bandido Ele dropou esse relógio aqui Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu pegar aqui, ó Meu carro de volta Esse, esse Catnap Não presta mesmo, hein Pelo amor de Deus Ah, achei o chinesinho Perfeito Eu vou lá aqui, ó Cobrar dele Porque o meu Catnap fugiu Então eu preciso do dinheiro de volta Ó, seu chinesinho Se você voltou pra devolver Não devolução Não devolve dinheiro O que? É bizarro Mas, 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 mas Como assim, cara? O meu Catnap fugiu Ele sumiu Escafé Deus, entendeu? E agora? E o que que eu tenho a ver com isso? O senhor que me vendeu, seu chinesinho Como assim? Não tem devolução Não, não devolve dinheiro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, tá legal, tá legal Olha só Olha só O senhor chinesinho Aquele Catnap que você me vendeu Ele era bicheira Ele era porcaria, entendeu? Não tem como você me vendeu Mas também, né? O que? Aquele lá Aquele lá Tá baseada Mas você falou que era alta qualidade? Você falou que todos os produtos seus Eram de alta qualidade Mas aquele lá Um leão Era um leão Ai meu Deus do céu Tá, tá É, olha Eu adoro que eu não tenho mais dinheiro aqui Nenhum Você tem mais pets, assim Mais daqueles Catnaps Só que um forte, o bom? Eu tenho um Catnap Hiper, mega forte Ah, tá Eu sei lá É Quanto custo o melhor que você tem, por exemplo? Vai Fala aí o preço Ele vale 193 mil e 21 reais O que? O que? 193 mil reais? 193 mil reais e 21 reais Meu Deus do céu Caraca Que caro, meu Deus Eu nunca poderia comprar Bem, eu tenho Porque os produtos são de alta qualidade Ah, certo Bem, eu tenho só um relógio aqui Não dá pra trocar nele, não, né? Ah, deixa eu ver esse relógio aí Toma aqui Ah, pera aí Aqui, ó Pega aí o seu chinesinho Ah, esse relógio aqui é de... Nossa Esse relógio é legal O que? Você Mas não tem como trocar por isso Não é certeza que não tem como Logo, troco Quê? Logo Você vai trocar, mas Logo, toma Esse daí não custa 193 mil reais e 21 reais? Sim Tudo bem O relógio é bom Eu tô começando a achar que você tá me passando a perna, ô chinesinho Não, 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 não O chinesinho não faz isso, não Ah, tá legal, então E aí, gente? Esse é o melhor catnap da loja Será que eu confio nele ou não? E esse daqui? Você tá vendendo um leão, é isso? É, será que eu confio nele? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? O que o negócio quer ser? Tchauzinho Ei, chinesinho Volte sempre Meu horário acabou Ele levou a loja, mas ainda são uma da tarde Ai, meu Deus do céu Ele foi embora Bem, é um catnap de 193 mil e 21 reais mesmo aqui Ah, tomara que isso aqui esteja um bom catnap aqui dentro Pessoal, olha só Eu já deixei aqui, ó Desde ontem, aquele ovo Aqui na minha garagem Vamos ver se agora deu certo aqui Eita, nóis! Olá, meu senhor Cara Eu estou à sua disposição Catnap dourado na área Caraca Catnap dourado Você que é um catnap de 193 mil reais e 21 E 21 Nossa Caraca Você parece ser bem completo mesmo aqui Você tem aquela opção bomba de fumaça, por exemplo? Ah, essa opção eu tenho Pois eu sou o catnap dourado Eu não sou tabajara Tem um macabinha tabajarazinho O chinesinho falava que era bom, mas eu não achava bom não Ah, é não Você parece ser de qualidade mesmo aqui Eu consigo perceber que você é de qualidade Calma aí Deixa eu só sair de perto aqui Senão Ai, senão eu fico só Nessa fumaça Que é boa mesmo, hein Funciona legal Ó, faz o seguinte aqui, ó Entra na minha Vou prestar para você Nossa Pra proteger, né? Que esperto Tá legal Olha só Bem, primeiramente Eu vi um barulho aqui no meu quarto Você pode ver o que é pra mim? O seu quarto Eu vou deixar com câmera Ah, muito obrigado Mas peraí, acho que é muita câmera Ah, que que é isso? Tem bandidos aqui Afaste-se, afaste-se Tô invadindo a minha casa Acaba com eles Será? Isso Catnap A ordem é você não deixar Ninguém que tá fora de casa Entrar na casa Beleza? Meu Deus, tem mais Acaba com eles Isso, isso Não deixe ninguém que tá fora de casa Entrar na minha casa Sem a permissão aqui do dono Beleza? De... Ah, ninguém que tá... Peraí, deixa eu só anotar Ninguém que tá fora de casa Isso Ok? Isso Anotado Sem a permissão de alguém Que tá dentro da casa Pode ser? Aí, ótimo Exatamente Tá legal então O que que é isso? O que que é isso aqui? O que que é? É pra consertar Se a pessoa encostar Ela vai ser presa Ah, nossa Parece ser bem poderosa mesmo Esse negócio aí Que isso Tem câmera de segurança por aqui Uau, minha casa tá ficando bem protegida Eu consigo perceber O que que você tá fazendo aí fora, Catnap? O que é isso? A câmera de seguranças Ótimo Tá legal Isso aqui Parece ser bem Vai ficar bem, bem seguro mesmo Catnap É isso aí Caraca Ele é bom Esse daí é bom Agora, segurança, proteção, 100% Caraca O que é isso? Nossa Tem um laser também pra proteger? Que isso? Exatamente Caraca Me parece ser bem Nossa, tá bem protegida agora, hein A minha casa agora tá 100% agora Quer saber de uma coisa, Catnap? O que que você acha da gente ir pro mercado aí, você? Eu acho uma boa ideia Tá, vamos ver se você consegue me proteger bem aqui, ó Vai me seguindo aqui, beleza? Deixa eu fechar aqui a minha Não, mas eu acho que é melhor eu ficar Aqui, né Caso apareça algum invasor Caso apareça É Pode ser mesmo Bem, ó Vou agradecer aqui, ó Primeiramente O chinesinho aqui, ó Cadê o chinesinho Ele foi embora, é verdade Tinha esquecido disso Tá, deixa eu voltar lá em casa Agora que eu percebi Eu não tô com nenhum dinheiro aqui na minha mão Eu preciso pegar um pouquinho mais de dinheiro Vamos lá aqui agora Abre aí pra mim, Catnap Quem é você? Ué, como assim? Catnap Você pode ser muito bem O bandidinho disfarçado de Nito Ele acabou de sair pro mercado Não tem como ele voltar tão rápido assim Você acha que... Você me engana? Eu sou o dono da... O que é isso, meu Catnap? Catnap, para com isso Catnap! Oh! Meu, é o Nitro Deixa eu entrar... Para de besteira Para de besteira Deixa eu entrar na minha casa aqui Deixa eu entrar na minha casa aqui Para de besteira aqui Ninguém pode entrar em casa sem autorização de alguém de dentro Mas eu sou o dono da... Ai, que isso? Calma, calma Sai Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Sai agora Que isso? Mas eu sou o dono, Catnap Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar pela minha janela É isso que eu vou fazer Ah O que que você falou? O que? O que? Vai, tenta entrar então É a minha casa Eu posso entrar quando eu quiser aqui Para começar Olha só Entrei, tá vendo? Vai fora! Não pode ser autorização Ninguém pode entrar na casa Ah, então Mas agora eu estou dentro da casa E aí, como é que faz agora? Volta aqui Ah, isso eu não Mas calma A casa é minha, Catnap Você... Ai! A casa não é sua Tá legal, tá legal Tô saindo, tô saindo, cara Que isso? Ninguém pode entrar na casa Sem autorização de alguém de dentro O meu chefe falou isso Como não tem ninguém dentro Ninguém entra Como que? Meu Deus do céu Eu falei algo errado Para esse Catnap dourado Aqui de O 193 Enfim Você vê que eu ativo o protocolo 324? Ah Sei lá Acho que sim Vai que ajuda aqui alguma coisa Vamos ver Que isso? Ai! Ele explodiu Ele está explodindo minha casa Não, não, não Para o protocolo Tá bom, tá bom o protocolo Já, cara Tá ótimo Não tem como parar o protocolo O protocolo tem que ser feito até o final Mas que protocolo que é esse? Para que serve isso? Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esse protocolo é para caso você queira destruir a sua casa Para conseguir entrar no terreno O quê? Por que eu faço isso? Que protocolo mais esquisito Aquele chinesinho Vai ver comigo Meu Deus do céu Pessoal, olha só Pelo menos Se inscreva no canal Para ajudar eu a reconstruir a minha casa Sim, estamos quase acabando o vídeo Mas antes de terminar Eu queria agradecer os Batatas Supremas do canal O Samuel Cutas Lucas Eduardo E João Vitor Costa Muito obrigado Vocês ajudam demais o canal E se você quiser virar membro Primeiro link da descrição E se inscreva no canal